Bom dia, bom dia, bom dia, nove horas da manhã e sete minutos, horário oficial de Brasília, dia 22 de março do ano de 2022, o único 22 de março do ano de 2022, da história da sua vida, da história da humanidade, eu espero que seja mais um dia aí em que você dê mais um passo em direção ao seu processo de crescimento, ao seu processo de evolução, mais um dia em que você tenha aí a oportunidade de dar uma linda virada na história do filme da sua vida, não fique tenso, não fique tensa, nós vivemos os nossos problemas justamente para que nós possamos vivenciar posteriormente os nossos melhores momentos, é justamente por conta de vivenciarmos aí as nossas dificuldades que nós vamos tendo a oportunidade de descobrir dentro de nós aquilo que deve ser melhorado, a forma mais amorosa que nós devemos tratar a nós mesmos, como nós podemos aumentar o nosso nível de amor por nós, gerando mais respeito, mais carinho, mais amor, mais satisfação, mais paz, aumentando aí o nosso nível de merecimento, de entendimento do quanto você merece ser feliz, do quanto você merece coisas maravilhosas acontecerem em sua vida, de quanto você merece encontrar aí pessoas maravilhosas que cerquem você, que estejam se relacionando com você, o quanto você merece ter felicidade no seu trabalho, ter felicidade, tranquilidade financeira, o quanto você merece coisas absolutamente maravilhosas da sua vida, coisas maravilhosas que possam vir a acontecer na sua vida, isso é nós aumentarmos o nosso nível de amor por nós e é justamente nesses momentos que nós damos as grandes viradas da nossa história, é o amor por nós, o aumento do nosso nível de amor por nós que muda completamente quem nós somos muda a nossa perspectiva sobre a nossa vida, é o amor por você que vai fazer com que você ganhe aí uma visão melhor a longo prazo a respeito da sua história, é muito comum que a gente fique muito tenso, muito nervoso, com medo, desesperado, desesperada por conta aí dos acontecimentos das nossas vidas, dos problemas que nós enfrentamos, das angústias, das tristezas, né, daquilo que consideramos como perdas nas nossas vidas, mas pode ter certeza, pode ter certeza, nada do que está lhe acontecendo é à toa, nada do que está vindo de encontro a você na trajetória do filme da sua vida é à toa, da mesma forma como os roteiristas de cinema e de novela não escrevem uma cena à toa para os personagens, eles querem o desenvolvimento desse personagem, eles querem mudanças na vida desses personagens, na história desses personagens, a vida age da mesma forma com você, todas as suas dificuldades, todos os seus enfrentamentos, todos os seus desafios são intencionais da vida, é uma mistura daquilo que você está sentindo, daquilo que você está pensando e de como a vida está almejando te jogar para frente, te jogar para cima, fazer com que você limpe determinados hábitos mentais que só prejudicam a sua vida, que só trazem desconforto, que só trazem aí uma autopunição desnecessária para você que é um ser extraordinário, para você que é uma pessoa maravilhosa, para você que é uma pessoa única nessa terra, para você que é um ser divino nessa terra, um ser divina nessa terra, a vida só está querendo que você encontre com a sua essência, que você descubra que você tem potenciais humanos e divinos maravilhosos dentro de você e que você use esses potenciais e que você limpe as toxinas, as sujeiras, as memórias emocionais tóxicas que todos nós guardamos dentro de nós. A única coisa que a vida está querendo é te transformar, transformar você em quem você nasceu para ser de verdade, num ser humano absolutamente esplendoroso, numa pessoa absolutamente extraordinária, numa pessoa absolutamente magnífica. Mas cadê que a gente consegue enxergar isso quando nós estamos aí enfiados nas nossas dificuldades, quando nós estamos enfiados nos nossos problemas, quando nós estamos vivenciando as nossas angústias. Então, para ajudar a vocês a poderem enxergar diferente aquilo que está acontecendo na vida de vocês, a live de hoje está aberta, a live de hoje está aí à sua disposição para que você possa pedir aí um olhar diferente, para que você possa conseguir aí ajuda para enxergar diferente, né? Aquilo que está acontecendo na sua vida e quais são os caminhos que você pode vir a tomar, as reações, a mentalidade diferente que você pode assumir dentro de você, que vai fazer com que você mude completamente a sua perspectiva, o seu entendimento sobre tudo que está te acontecendo e sobre as coisas que estão por vir ainda, né? Para que você possa conseguir enxergar as coisas maravilhosas que estão vindo em sua direção, estão ao seu caminho, tá? Então, quem precisar de uma ajuda, quem estiver querendo tirar aí alguma pedra do seu coração, quem estiver querendo tirar algum peso da sua alma ou simplesmente tirar uma dúvida a respeito das coisas que a gente vai colocando aqui todo dia, é só botar Pedro Me Ajuda aí nos comentários, você escreve Pedro Me Ajuda, e eu te jogo aqui para dentro da live e a gente troca uma conversa absolutamente amorosa, absolutamente tranquila, onde eu vou te ofertar um olhar diferente a respeito do que está te acontecendo, fazendo para que você possa enxergar melhor. É isso que faz um diretor, na verdade, né? O ator, atriz, eles estão em cena e no meio das emoções, no meio ali do olho do furacão, das cenas que estão se passando, que eles estão vivenciando, não conseguem enxergar de fora se suas reações estão em acordo com aquilo que está pedindo, né? A obra, o trabalho, se suas emoções estão em acordo com aquilo que realmente é desejado. É isso que faz um diretor e é isso que eu me proponho a fazer com todos vocês, com quem estiver precisando, né? Um olhar de fora, onde a gente possa enxergar exatamente que tipo de reações, quais são as emoções, quais são os pensamentos que você anda tendo a respeito dos acontecimentos, das cenas que você está vivenciando na sua vida e na sua história, para que nós possamos direcioná-lo, para que nós possamos direcioná-la para um caminho que realmente vai lhe trazer muito mais tranquilidade, muito mais satisfação, muito mais alegria, aonde você possa assumir realmente o protagonismo da sua história, aonde você possa se tornar aí a diretora, o diretor da sua própria vida, aonde você possa vir a se tornar também a autora, o autor da sua vida. Quando nós nos entupimos de amor por nós, quando nós aumentamos o nosso nível de amor por nós, quando nós começamos a sentir esta força potencial maravilhosa, infinita de amor por nós, de amor, esta força que criou tudo que existe, que criou a você, que criou a mim, esta força de amor que está no entorno de cada um de nós, quando nós nos conectamos, acessamos essa força de amor maior, pode ter certeza, a vida da gente se transforma imediatamente, nós começamos a ganhar aí uma força maior, uma clareza a respeito do que nós estamos fazendo e do que nós podemos fazer e de como a vida pode te servir de coisas absolutamente fascinantes e absolutamente maravilhosas, de como, de uma hora para outra, a vida que está sendo vivida aí em sofrência, em dificuldade, em angústias, pode se tornar uma experiência absolutamente maravilhosa e absolutamente fascinante. Basta para isso, claro, uma série de trabalhos, uma série de exercícios, mas também um olhar diferente e a consciência da necessidade de nós aumentarmos o nível de amor por você, o nível de amor próprio, ou seja, nós trabalharmos o aumento do nosso amor por nós, na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar, o nível de amor por nós, na atenção e no carinho que nós devemos ter com a forma como nós nos sentimos, com as nossas emoções, o amor que nós devemos ter por nós, pelo nosso corpo físico, o lar da nossa alma, o lar da nossa vida, o amor que nós devemos ter por nós no desenvolvimento dos nossos talentos, das nossas habilidades, da nossa capacidade de amar as pessoas, de amar a nossa vida, de amar o nosso trabalho, quando nós nos imbuímos do aumento desse amor que devemos sentir por nós, aí sim nós estaremos acessando uma força, uma potência de amor maior e é aí que nós damos as grandes viradas nas nossas vidas, quando nós entendemos que por amor a nós devemos tomar determinadas decisões que adiamos tomar durante tanto tempo, devemos tomar determinadas atitudes que evitamos tomar por tanto tempo, justamente por estarmos aí aprisionados a uma forma negativa de mentalidade, a uma perspectiva negativa do dia de amanhã, quando nós não estamos nos amando e não entendendo o tamanho do merecimento que você tem de vivenciar uma experiência de vida absolutamente fascinante, extraordinária e maravilhosa, nós estamos aí vivendo esse modo contra nós mesmos, estamos usando todos os nossos recursos e todos os nossos potenciais humanos contra a gente mesmo, ou seja, tanta disposição de ferramentas absolutamente divinas, humanas e extraordinárias que estão ao seu dispor, tantas habilidades que você pode criar, trabalhar e se tornar cada vez mais apto, cada vez mais apta, de usar potenciais absolutamente espetaculares que você tem dentro de você, todos nós temos dentro de cada um de nós, no intuito de fazer com que a sua vida realmente se transforme, com que as suas relações realmente se transformem, com que a sua vida profissional realmente se transforme, você tem esses recursos dentro de você, você tem esse potencial dentro de você, você é um ser divino, você não é uma unidade de matéria inerte, sem potencial, sem capacidade, que está simplesmente aí largada num mundo de sofreguidão, arrastando correntes pelo planeta Terra, em busca de pagar seus boletos, e de um mínimo de amor, um farelo de amor, você não é esta miserabilidade de imagem, que muitas vezes nós construímos a respeito de nós mesmos, absolutamente, você é um ser divino, você é feito de luz e amor, você é feita de luz e amor e consciência, então quando nós despertamos a nossa consciência, e nosso entendimento, a respeito de quem somos de verdade, de todos os nossos potenciais humanos e divinos, absolutamente maravilhosos e por amor a nós, nos dispomos a usá-los, por amor a nós, nos dispomos a trabalhar as habilidades de uso desses recursos, potencialmente maravilhosos, não há como o ser humano ficar vivendo aí, neste nível de involução, que nós ainda vivemos, por não termos conhecimento sobre esses potenciais magníficos, divinos, que todos nós temos dentro de cada um de nós, para usá-los, nós precisamos dispor de tantas sujeiras e negatividades, memórias emocionais tóxicas, negativas, pessoas, objetos, trabalhos, relacionamentos, tudo o que nos confere, tristezas, nossos sofrimentos, dores, etc e tal, excluir tudo isso de nossa existência, para que a gente possa ficar cada vez mais leve, cada vez mais límpidos, vamos dizer assim, e a partir de então, nossos recursos, eles todos emergem de dentro de você, e a partir daí, usar, dispor dos seus recursos, potenciais humanos maravilhosos, se torna então, uma, uma, um exercício, né, é, tranquilo, gostoso, saboroso, né, mágico, muitas pessoas conferem, é, é, é muito legal você ver pessoas que estão dispondo dos seus recursos, depois de conversar aqui comigo, algumas pessoas, que começam a usar os seus recursos pessoais, que começam a entender, o quanto tem de recursos maravilhosos dentro de si, e quando elas começam a obter resultados, é emocionante, é lindo de ver, e, para as pessoas, é muito engraçado, porque é uma surpresa, as pessoas falam, nossa, eu não sabia, né, é, é como, eu não sabia que eu dispunha disso, eu não sabia que eu tinha essa capacidade, e não sabia que essas coisas aconteciam desse jeito, parece mágica, parece algo fora da nossa realidade, parece algo que a gente não, não consegue conceber, porque não conseguimos entender, porque não praticamos isso desde lá de trás, então parece algo completamente fora do nosso escopo de realidade, mas, isso é você, isso faz parte dos seus recursos, isso faz parte das ferramentas que você trouxe à terra, isso faz parte da sua força, isso faz parte da sua potência, isso faz parte dos recursos que você tem, para poder, é, mudar, alterar, transformar, completamente quem você é, e completamente quem, é, é, completamente a sua história, é muito lindo, ver pessoas, se dispondo do uso dos seus recursos, quando aprendem a fazer, quando aprendem a mexer, a mexer com as suas capacidades humanas e divinas, sua mente, sua emoção, seu corpo, sua força de energia, de vida, potencial de amor, que a conecta a esta força de amor, que está no entorno de tudo e de todos, é, muito lindo, ver isso acontecendo, e eu espero, que você também caia para dentro, de aprender a mexer nessas, é, mexer nessas ferramentas, desenvolver o potencial do uso desses recursos, e que você cada vez mais, cada dia mais, entenda, ao amplie seu conhecimento, e o use a seu favor, fazendo com que você simplesmente possa se transformar, num propagador desse conhecimento, numa propagadora desse conhecimento, podendo dispor aí para tantas pessoas que precisam de você, que precisam da sua luz, que precisam do seu amor, as coisas maravilhosas, que você descobriu como ser humano, que todos nós dispomos, que todos nós temos, então, eu espero, muito mesmo, de verdade, que você também faça uso desses recursos, aprenda a se utilizar deles, aprenda que você tem dentro de você, potenciais recursos e ferramentas, inimagináveis, e que se todos nós, estivéssemos usando eles, já há mais tempo, muito do sofrimento, das dores, das angústias, das tristezas, das carências, das faltas, da pobreza e da doença, que hoje convivem, infelizmente, aí com cada um de nós, não existiriam, eu espero que você seja, aí, uma embaixadora, um embaixador, do amor nesta terra, da luz nesta terra, fazendo com que você disponha, desses recursos maravilhosos, e fantásticos, que você tem dentro de você, e ensine depois, que você aprender a usar, para o maior número possível, de pessoas, tá, então pessoal, estou aí, à disposição de vocês, para quem precisar, tirar alguma dúvida, ou para quem precisar, de alguma ajuda, é só botar, Pedro me ajuda, aí eu estou de olho, aqui em vocês, tá, mas, não deixe de utilizar, aí, a disposição, da conversa nossa, para você poder tirar, suas dúvidas, para você poder entender, melhor, o que está se passando, dentro aí, da sua vida, o que está se passando, na sua história, não deixe de perguntar, não deixe de tirar, suas dúvidas, porque isso vai, te ampliando, a sua capacidade, vai ampliando, a sua capacidade, de poder, ganhar mais consciência, sobre as coisas, que estão acontecendo, em sua vida, sobre aquilo, que está acontecendo, com você, sobre como você, pode, se transformar, num ser humano, potencialmente, muito maior, que, é quem você é, de verdade, tá, e não essa figura, humana, que te incutiram, na mente, que você deve vir a ser, ou seja, uma pessoa, que arrasta corrente, nessa terra, a vida é assim mesmo, eu sou assim mesmo, o sofrimento, faz parte, da nossa existência, absolutamente, o sofrimento, vem, do desconhecimento, de como nós, funcionamos, da falta, de habilidade, de mexermos, com as nossas, ferramentas, humanas, e divinas, potenciais, o sofrimento, a dor, ela, não é, exatamente, uma vertente, necessária, na nossa história, ela é, simplesmente, uma forma, muito inteligente, tá, dentro da criação, humana, de nos avisar, que nós, não estamos, seguindo, os caminhos, corretos, para o nosso, desenvolvimento, e para a nossa, evolução, quando nós, estamos, nesses lugares, em que sentimos, tanto incômodo, tanta dor, tanta angústia, etc e tal, não é que isso, é uma necessidade, do ser humano, absolutamente, isso é só, um sinal, de aviso, por isso, a dor, incomoda, por isso, os sentimentos, negativos, eles, causam desconforto, porque o desconforto, é um chamado, o desconforto, é uma sinalização, a composição, humana, é das coisas, mais inteligentes, que já foram, que nós teremos conhecimento, do que se foi criado, até hoje, a composição humana, é uma das coisas, mais magníficas, que existem, tudo tem lógica, tudo tem sentido, tudo tem razão, de ser, e de existir, e quando nós, começamos a desvendar, as funções, das várias, incorrências, e ferramentas, que nós dispomos, como por exemplo, as nossas emoções, como por exemplo, o porquê, de nós estarmos, pensando de determinada forma, o viés, dos nossos pensamentos, etc, e tal, nós simplesmente, vamos, nos colocando, dentro de uma outra, forma de existência, fazendo com que a gente, consiga, a partir daí, ir abrindo, os nossos caminhos, e entendendo, quanto que nós estávamos, sofrendo, pela falta, de conhecimento, que infelizmente, ainda não é uma prioridade, na nossa humanidade, um dia será, para que a gente possa, aí cada vez mais, crescer, evoluir, criar, vivenciar, coisas absolutamente, fantásticas, e maravilhosas, na nossa vida, Pedro, no domingo, o evento, dependia do tempo, se chovesse, seria cancelado, bem, visualizei as pessoas, curtindo, sendo felizes, e o fato, é que a chuva, não, só caiu, depois que todos, foram felizes, no evento, foi mágico, não sei bem, se foi resultado, mas fiquei impressionada, Isabela, com certeza, é resultado, desse trabalho, você sabe, eu usei muito, isso em gravações, né, enquanto nós estávamos lá, fazendo as novelas, o Lu sabe, que é o nosso querido, diretor de fotografia, ele sabe, que eu não parava, de usar isso, porque visualizava, as cenas com sol, visualizava as cenas, no pôr do sol, a ponto, até de uma vez, no linha direta, eu fui gravar, o assassinato, de uma pessoa, né, fazer a cena lá, de um ser humano, que havia sido assassinado, enfim, e a cena, era na chuva, tá, a cena era na chuva, e depois, a cena seguinte, não tinha chuva, tá, então, o que que aconteceu, quando eu estava, quando eu estava estudando, eu descobri esse negócio de visualizar, estudando cena, quando, é, eu estava estudando a cena, né, eu vi a chuva caindo, lógico, na cena do assassinato dele, e tal, não sei o que, e na cena posterior, sem chuva, e o que que aconteceu, quando nós, é, a gente estava lá com os caminhões pipas, né, para produzir a chuva, chuva, então, tinham quatro ou cinco caminhões pipa, para poder fazer a chuva, é, e aí, nós, eu botei a câmera no chão, para começar a ensaiar, a cena que ele seria assassinado, ou seja, a cena que tinha chuva, e, de repente, caiu uns pingos d'água, aí, eu falei, olha, prepara, porque vai chover na cena, e o pessoal, mas como e tal, não sei o que, eu falei, prepara que vai chover na cena, e nós vamos rodar com chuva, e aí, nós armamos lá, as proteções necessárias, começou realmente a chover, e chover muito, gravamos a cena do assassinato dele, durante a chuva, tá, assim que acabou a cena, assim que acabou a cena, aí, alguém veio falar comigo, agora vai ter um problema, né, porque a próxima cena, não poderia estar chovendo, aí, eu falei, a cena não tem chuva, fica em paz, não vai chover, aí, mas vai parar a chuva, eu falei, vai parar e vai parar agora, e aí, deu 10 minutos, a chuva começou a parar, parou a chuva, e nós começamos a gravar, então, as cenas que não tinham chuva, os caminhões pipas, voltaram repletos de água, porque nós não usamos ele, nessa noite, e isso se tornou, depois, uma constante, no trabalho, lá na, no Projac, né, meus caminhões pipas, eles vinham, e voltavam, repletos de água, porque a gente, conseguia, de certa forma, se harmonizar, com o tempo, tá, não é que nós interferimos, no tempo, nós simplesmente, acertamos, os pontos, exatos, dos acontecimentos, em acordo, com o tempo, ou seja, a sua visualização, é, trata-se de uma, harmonização, com o tempo, entendeu, deu, então, a chuva, cai certinho, na hora que para, começa a festa, começa o evento, e vai dando tudo certo, então, é um negócio muito legal, maravilhoso, foi lindo, obrigado por mais uma vez, me guiar no caminho, te amo, muito obrigado, a mãe do Francisco, do príncipe Francisco, que amanhã, aniversário, do nosso filho, e quando é aniversário, do nosso filho, nós também aniversariamos, porque sempre que nasce, uma criança, nasce também, uma mãe, nasce também, um pai, então, parabéns para nós dois, amanhã, coisa linda, agora que estou, lembrando de você, conversa com eles, conversa com eles, sobre isso, do que, Carminha, que bacana, eu tinha esquecido, é, o que, Carminha, é, que você esqueceu aí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, pessoal, joga suas perguntas aí, joga suas dúvidas aí, hoje eu estou para vocês, tá, hoje eu estou aqui para vocês mesmo, então, pode jogar aí, aquilo que vocês estão querendo, tirar como dúvida, Pedro, o que que eu faço, meu relacionamento, minha vida, essa coisa toda, universo, quais as infinitas possibilidades, que pode estar me esperando hoje, como posso, como pode melhorar, terapeuta, Cintia Lemos, uma das maiores terapeutas do Brasil, vamos ativar o modo operante espiritual, para que possamos perfumar, muito bem, e Catarina, Serafim, Ana Cristina, gratidão pelas palavras, eu só falo as verdades aqui, minha querida, não estou aqui para enrolar, não estou aqui para fazer nenhum tipo de agrado, afora o que realmente é, as verdades que me foram sendo postas aí no correr da vida, e qual minha obrigação, minha obrigação nesse caso, é de transbordar essas verdades, é de repassar essas verdades, porque nós estamos nesse momento do mundo, de despertarmos para determinadas verdades, que inclusive já nos foram postas, há muitos anos, por muitas pessoas, e que infelizmente, nossa humanidade aí, por conta da má intenção de pessoas, de índole negativa, foi sendo, de certa forma, desvirtuadas, essas verdades, foram sendo, meio que, enfim, ocultas, ou tentativas de mudança, dessas verdades, porque, pode ter certeza, todo ser humano, é uma luz, todo ser humano, é uma potência de amor, todo ser humano, carrega dentro de si, recursos absolutamente fascinantes, e maravilhosos, estas verdades, nos foram postas, há muito tempo atrás, e nós só precisamos, aprender a mexer, com essas nossas habilidades, com essas nossas ferramentas, para que nós possamos, atingir aí, a essência, de quem nós somos, de verdade, a sua essência, confere uma grandeza, de ser humano, absolutamente maravilhosa, espetacular, quem você é, de verdade, é, é, é uma, uma força potencial, que você não dimensiona, e que pode conquistar, fazer, ser, tudo aquilo, que você quiser, ou tudo aquilo, que estiver, decodificado, no seu coração, nosso coração, ele traz um código, de existência, ele traz um código, de função, né, quando nós falamos assim, de você, poder fazer, tudo aquilo, que você quiser, sim, você pode fazer, coisas extraordinárias, mas elas, tem que estar, alinhadas, com o código, do seu coração, com o código, da sua vida, da sua existência, da mesma forma, que cada célula, do seu corpo, tem uma função, cada ser humano, nesta terra, também tem a sua função, só que para nós, é, tirarmos o maior proveito, possível, das nossas funções, realizarmos, nossas funções, com a maior, é, capacidade possível, é fundamental, que a gente entenda, quais são esses recursos, de criação, esses recursos, potenciais, mentais, emocionais, e físicos, né, espirituais, ou de energia, amorosa, para quem acredita, para quem não acredita, né, é, quando nós dispomos, desse entendimento, e direcionamos, todas essas ferramentas, para que elas trabalhem, a nosso favor, nós simplesmente, aí sim, conseguimos dar vazão, aquilo que nós, realmente, viemos fazer na terra, a colaboração, a contribuição, que nós, todos, viemos dar, você tem uma contribuição, muito importante, para dar, a todas as pessoas, que estão à sua volta, a muitas pessoas, a centenas de pessoas, quiçá, a milhares de pessoas, você tem essa contribuição a ser dada, isso é um código que está no seu coração, isso é um código que só é desperto, quando nós estamos com um nível alto de amor por nós, aí nós vamos vislumbrando, sentindo, entendendo, quais são as nossas missões, aqui, na nossa existência, quais são as nossas funções, dentro desse corpo humano, dentro desse corpo de humanidade, biológico, que confere a todo o planeta Terra, é da mesma forma, gente, se vocês forem olhar, a representação do universo, o planeta Terra, nada mais é do que um pequeno átomo, presente aí, no composto de todo o universo, da mesma forma, cada ser humano, é um pequeno átomo, para o planeta Terra, e dentro de cada ser humano, 10 trilhões de átomos, estão aí, fazendo o seu trabalho, a sua composição humana, construindo a sua composição humana, ou seja, tudo é absolutamente, tudo é absolutamente interligado, tudo é absolutamente uno, por isso chama universo, e ele versa sobre você, uma vez que você é uma representação humana, de todo o universo, ele todo existe dentro de você, na sua composição biológica, aí nas suas células, nos seus átomos, na sua corrente sanguínea, nos seus órgãos, todo o universo existe dentro de você, você é amor, e Deus, o universo, como você quiser chamar, também é uma energia potencial de amor, ou seja, você faz parte desta corrente, você faz parte desta força universal, você tem dentro de si, uma potência de energia, de uma força universal, divina, que se todo ser humano, começasse a criar esta consciência, esse entendimento, pode ter certeza, nós estaríamos em lugares, muito mais elevados, do que nós nos encontramos hoje, tá, pessoal, deixa eu ver aqui, o que mais que vocês estão jogando aqui, gosto muito de seguir e ouvir, o que você tem a dizer, muito bem, muito obrigado, Euster Lindy, muito obrigado, quero realizar meus sonhos, por favor me ajude, Pedro, agora, Ana Cristina Ribeiro, quais são os seus sonhos, joga aí para mim, por favor, quais são os seus sonhos, e nós vamos desvendá-los agora, venham num período tenso, em dois anos, Gessari, fale mais aqui para mim, e a gente vai clareando aqui, as tuas paradas, vamos embora, Pedro, você ainda faz filmes, novelas, agindo como diretor, ainda sim, viu, ainda sim, eu estou, agora vou rodar o filme aí, do Maurício de Souza, a história da vida do cartunista, Maurício de Souza, tá, Isabela pediu ajuda, peraí, não é possível, Isabela pediu ajuda, quem é que joga aí, joga de novo aí, Rose, bom dia, Rose, muito obrigado aí, pela sua presença, eu, Vrelena, não estou entendendo direito, se devo insistir em manter meu casamento, ou deixar ir, meu coração quer ficar, mas ele diz que não quer, ele quem, ele, o seu marido, ele, o seu coração, quem na verdade, não quer, a Carol, relacionamentos, Carol, para te dar uma luz aqui, a respeito disso, tá, é muito comum, que a gente esteja, bom dia, Rose, é muito comum, que a gente esteja em dúvida, a respeito da manutenção, dos nossos relacionamentos, tá, é muito, o marido, tá, ele não quer, manter, ele não quer separar, é, me dá depois, mais uma, mais uma clareada aí, na sua questão, mas, te ajudando, tá, é, nós sentimos, tá, nós sentimos, quando nós precisamos partir, tá, é uma intenção de movimento, que a vida impõe para nós, nós sentimos que nós precisamos avançar, nós sentimos que nós precisamos andar, ele quer separar, eu não, perfeito, Carol, é, duas pessoas não permanecem juntas, quando uma não quer, tá, quando uma pessoa tem a intenção, de avançar na sua vida, a outra pessoa, vai passar, por uma lição de vida, que é o que provavelmente, está ali esperando, na próxima curva, aí da sua história, tá, que é, a lição do desapego, a lição do amor puro, e do amor verdadeiro, quando nós temos amor de verdade, por uma pessoa, e essa pessoa, nos expõe, a sua intenção, de caminhar sozinha, de avançar, por novos caminhos, tá, faz parte, da nossa, da nossa consciência, de amor verdadeiro, por essa pessoa, que nós, permitamos que ela, avance na sua vida, tá, ou seja, amor, de verdade, mantém sempre, as portas abertas, sempre, as portas abertas, o casal, permanece, unido, tá, mesmo com as portas abertas, porque, intenciona, ficar unido, mas as portas, tem que estar, abertas, porque isso é amor, se eu fecho, a porta, tá, eu estou praticando, o apego, e o apego, vai gerar, dor, vai gerar, sofrimento, e vai gerar, angústia, é claro, que numa separação, né, ambas as pessoas, mesmo aquela, que quer ir, tá, passam por um momento, de, é, separação, que gera, sofrimento, que gera uma dor, que gera uma tristeza, tá, mas, a libertação, que o amor, confere, faz com que, esta dor, e esse sofrimento, da separação, se cure, muito mais rápido, do que a pessoa, que se apega, aquilo que já foi, aquilo que já aconteceu, em detrimento, das coisas maravilhosas, que estão por vir, confia na vida, confia na vida, de coração, confia mesmo, porque, provavelmente, coisas absolutamente maravilhosas, estão por vir, coisas, muito maiores, e muito melhores, estão vindo, em sua direção, e essa lição, do desapego, e do amor, de verdade, vai ser, muito preciosa, para a sua existência, então, deixa a porta, aberta, conversa, com calma, entende, a intenção, da outra pessoa, e a ame, incondicionalmente, amor, sempre é incondicional, amor, sempre é incondicional, ou seja, eu não amo você, só porque você, quer ficar ao meu lado, eu não amo você, só se você, ficar ao meu lado, se você, sair do meu lado, eu te odeio, isso não é amor, tá, isso é uma condição, de relacionamento, certo, amor é, eu te amo, e quero te ver feliz, ao meu lado, ou longe de mim, isso é amor, amor, sempre, é incondicional, é verdadeiro, é puro, e só quer ver a outra pessoa, muito bem, e muito feliz, então, Carol, conversa direitinho, sente o seu coração, não fica com medo, se porventura, a separação se consumar, não fica com medo, porque a vida te ama, incondicionalmente, e provavelmente, está querendo te ensinar, uma lição, bacana, sobre desapego, sobre amor, e provavelmente, você, entendendo essa lição, você vai estar aberta, para coisas, muito maiores, e muito mais maravilhosas, que estão por vir, no seu caminho, tá, então, espero que tenha, te ajudado aí, Carolzinha, tá, não chora, não sofre, quer dizer, na separação, não tem jeito, tá, mas, amor é isso, Carol, amor é isso, se ponha sempre, no lugar do outro, tá, se você quisesse ir embora, tá, ele também, teria que, ter o entendimento, da sua necessidade, tá, coisas maravilhosas, virão acontecer, tá, e é importante, essa lição, do desapego, lembra, que um dia, todos nós, vamos partir, para outro mundo, e nesse momento, a gente não vai levar, ninguém com a gente, tá, nesse momento, a gente não vai levar, nada com a gente, então, já pratica o desapego, tá, desapego, não é você, não sentir a falta, da pessoa, que esteve com você, mas, é você ficar, de alguma forma, compreensiva, no amor, que você tem, por essa pessoa, e falar, muito obrigado, pelo tempo maravilhoso, que vivemos juntos, foi lindo, a sua felicidade, para mim, é muito importante, tá, e eu quero que você, tenha muito amor, e muita luz, na sua vida, tá, e, tudo bem, certo, isso vai conferir, uma grandeza, dentro de você, isso vai conferir, uma, é, evolução, sobre quem você é, a vida, não está te botando, nessa história, à toa, tem um sentido, tem uma lição, a ser aprendida, tá, então, agradeça, por a vida, estar cuidando, de você, e querendo, que você se transforme, numa Carol, muito melhor, do que a Carol, que você era, até hoje, essa lição, vai te engrandecer, como ser humano, vai fazer você, entender, o que é amor, de verdade, e quando você, entender isso, Carol, coisas maravilhosas, vão acontecer, na sua vida, pode ter certeza, disso, coisas maravilhosas, vão acontecer, na sua vida, a vida nunca, joga contra a gente, sempre a nosso favor, por mais que não pareça, tá, por mais que não pareça, ela está querendo, destruir o seu ego, e aí você sofre, ela está querendo, acabar com o teu ego, aí você chora, justamente, porque para a vida, é importante, destruir o seu ego, porque o seu ego, te impede, de se tornar um ser, de luz e de amor, um ser humano maravilhoso, que você nasceu para ser, tá, minha irmãzinha, vai dar tudo certo, fique em paz, tá, vai dar tudo certo, confia na vida, tá, vou me esforçar, imagina, Carol, estamos juntos, tá, se precisar, de novo, qualquer coisa, cai para dentro aqui, tá, cai para dentro aqui, que a gente vai trocando, esse momento, é difícil, quando machuca o ego, Carol, eu, eu, eu consigo, é, vislumbrar muito, esse momento da gente, tomar as pancadas no nosso ego, como a crucificação mesmo, tá, é a hora que empregam a gente na cruz, tá, é necessário, tá, porque o ego impede a gente, de atingir a nossa grandeza, o ego impede você, de se tornar uma pessoa, muito maior, muito mais potente, muito mais capaz, muito mais, é, é, muito mais grandiosa, mesmo, entendeu, então, ele precisa ser, de certa forma, trabalhado, e, enfim, dominado, tá, o ego impede o amor, de tomar conta da tua vida, tá, então, a lição vai valer, viu, é, agora uma referência de vida, muito obrigado, Tiago, meu querido, Tiago Depinho, muito obrigado, meu irmão, fico achando que tenho que cuidar, é, deixa eu ver, mas eu acho que ele tá confuso, conversa, tá, Carolzinha, conversa, tá, e deixa em paz, deixa ele muito à vontade, ele só vai conseguir expressar pra você, o que ele tá sentindo, se ele estiver em paz, nós homens, temos muita dificuldade, de falarmos o que sentimos, dificuldade, porque não queremos, muitas vezes, magoar, machucar, tá, mas, quanto mais você deixar a pessoa, à vontade, mais ela vai conseguir expressar, o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, tá, e aí você vai entender, o que tá batendo naquele coração lá, você vai sentir, o que ele tá querendo de verdade, e aí você vai poder tomar, uma atitude corajosa, em nome do seu amor por você, e do seu amor por ele, fazer o que deve ser feito, tá, então, escuta ele, deixa ele à vontade, pra ele poder expressar, os sentimentos dele, tá, homem tem dificuldade, com essas coisas, tá, mas, se você abrir o campo, é, e, evitar qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de discussão, ele vai poder se abrir, de uma forma, muito mais certeira, pra você, tá, é, homem tem medo de discussão, com, é, porque, a gente fica, realmente, com medo de machucar, com medo de magoar, e, e a, é, existe uma coisa cultural, tá, da humanidade, humanidade, que é, a, a raiva, né, o, o, o desconforto, das mulheres, com nós, homens, justamente, porque nós, durante a história, da humanidade, é, pisamos muito na bola, fizemos muitas besteiras, muitas mesmo, todos nós, tá, tá, e isso confere, uma herança, de memória, histórica, né, de, muita beligerância, tá, entre homens e mulheres, quanto mais a vontade, você deixar ele, quanto mais em paz, ele tiver, pra poder expor, os sentimentos dele, melhor vai ser pra você, você vai entender, tudo melhor, tá, então, vai na paz, que vai sempre melhor, tá, quero muito seguir, estava conseguindo, porém, essa notícia, me fez, regredir, porque tinha um filho de sete anos, e perdi ele, ainda no meu ventre, Gessari, deixa eu entender, o que você está me jogando aqui, adquiri ansiedade, com a pandemia, e com a separação, quero muito deixar ele, e seguir minha vida, porém, ele já seguiu a dele, já vai ser até pai, é, é, quero muito seguir, e estava conseguindo, porém, essa notícia, me fez regredir, porque tivemos um filho, há sete anos, e perdi ele, ainda no meu ventre, Gessari, é o seguinte, qual a lição, que essa história toda, te confere, tá, qual a lição, que essa história toda, está querendo, é, é, te ofertar, nada do que está acontecendo, é à toa, tá, ou seja, é, a perda do filho, ainda no ventre, depois, a separação, depois, a pandemia, nós devemos mergulhar, tá, num estado de perdão, gratidão, e desapego, tá, ou seja, é o nosso ego, mais uma vez, tá, que está aí, resistindo, ao seu, é, direito, de ser uma mulher, absolutamente feliz, absolutamente feliz, tá, então, o ego, fica preso, ao passado, prendendo, memórias, de uma história, que já foi vivida, tá, presa, a dores, que você sofreu, lá atrás, eu imagino, que tenha sido um momento muito agudo, e muito difícil, tá, então, nós ficamos amarrados, nesse passado, amarrados, nessas histórias, amarrado, nessas, nessas emoções, negativas, que foram provocadas, tá, porém, isso tudo, te confere, uma ajuda, isso tudo, te confere, um trabalho, que a vida, tá fazendo, um teu benefício, tá, que é o de soltar, e desapegar, perdoar, e agradecer, perdoar, agradecer, e desapegar, tá, quando você mergulhar nisso, você vai entrar num estado de paz, isso vai matar a tua ansiedade, isso vai matar tuas angústias, isso vai matar as dores que você vem vivendo, por quê? Você vai simplesmente confiar que a sua vida está trabalhando para o seu benefício, e que você não carregar o peso dessas histórias, dessas dores e dessas memórias que você está carregando dentro de você, tá, é uma atitude que você deve ter de amor por você. Bom dia a todos aí, gente, muito obrigado, muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.